E aí eu queria que a gente colocasse as questões que ela respondeu relacionadas aqui à Amazônia. Muito bem, nós temos aqui então em vídeo e em áudio, quem está no rádio vai acompanhar em áudio conosco, desde o início ali quando a apresentadora do programa Bom Dia Ministra faz as honras ali e anuncia que a próxima pergunta é da Rosiane Carvalho, representando a Rede Difusora de Rádios. Então você que está no rádio em 93.7 FM no site bandnewsdifusora.com.br vai acompanhar em áudio e quem está acompanhando na live também vai poder acompanhar a imagem, as imagens ali do programa Bom Dia Ministra que é exemplo do que a gente faz também vai ser transmitido, também é transmitida em imagens. Então na live no Band News Difusora no YouTube ou no Facebook, acompanhe simultaneamente conosco a partir de agora. Bom dia, Raiz. Agora quem participa é a Rádio Difusora em Manaus, vamos com Rosiane Carvalho. Bom dia, Rosiane. Carine, bom dia para você, bom dia para a Ministra Lízia Trindade. Ministra, eu gostaria de ouvir um pouco mais a senhora a respeito dessa questão da adequação às regiões, especificamente sobre a região amazônica, uma série de diferenças nas comunidades, nos municípios e o mesmo padrão SUS. se há possibilidade, se há perspectiva na sua gestão de uma discussão mais aprofundada sobre uma mudança, um SUS voltado às realidades da região amazônica. Isso ficou muito claro, os problemas desse padrão que causa diariamente já ficou muito claro exposto durante a pandemia, quando várias cidades dessa região colocaram aí cenas terríveis de desestruturação, de colapso do sistema de saúde e coisas que a gente não teve tanto acesso porque aconteceram nas regiões mais distantes, onde a desestruturação, o acesso é muito pior a todo tipo, a saúde básica, inclusive. Bom dia, Rosiane. Obrigada pela sua questão. E nós estamos já realizando ações com essa perspectiva, mas elas serão intensificadas. Nós criamos um grupo também em articulação com as instituições da região amazônica para trabalhar de forma mais próxima, mais adequada, em diálogo, em construção coletiva, essa questão. Algumas ações já começamos a fazer, a vacinação de influência, de reconhecer que há grandes diferenças no Brasil, diferenças inclusive climáticas, e que nós não podemos ter um calendário único. Eu acho que esse é um exemplo. Além disso, o programa Mais Médicos, com mil vagas destinadas à região amazônica. E nós hoje estamos num processo de transição digital, em que, creio também, será possível que equipes de uma região do Brasil possam fortalecer equipes de outras regiões com mais dificuldade, muitas vezes, de provimento de profissionais, e não deixando esses profissionais também isolados. Então, são mecanismos, são instrumentos que o SUS tem, mas que é muito importante nós termos essa organização com base no diálogo, tanto com os secretários municipais de saúde que temos, como também com as instituições locais, para melhorar esse atendimento do SUS, para melhorar o conjunto das nossas políticas. Ministra, falando em SUS... Muito bem, Rosiane. Tivemos aí, então, a primeira parte. Foi uma primeira pergunta que você fez. Você quer comentar logo de início, ou a gente vai para a segunda parte da entrevista aqui? É melhor a gente comentar logo, porque são questões diferentes, e que, na verdade, elas precisam... Igual o Jonas, que é ouvinte nosso, quando ele gosta muito de um assunto, ele manda outra figurinha de WhatsApp, porque ele fala assim, isso merece uma exclusiva, que é um espaço um pouquinho maior que a gente tem, mas essa questão da adequação do SUS à região amazônica, ela merece muito debate, em vários espaços, não só na exclusiva, não só na Band, deveria ser uma pauta principal, porque há um padrão que é adotado em várias linhas do atendimento de saúde, do sistema único de saúde, mas que ele é ineficiente na região amazônica, porque ela tem uma série de realidades geográficas, climáticas, como a ministra citou, ela tem realidades culturais diferentes, sobretudo, o que pesa muito também nessa pauta de acesso à qualidade de vida por meio dos instrumentos de serviços de saúde, estão relacionados também a esse distanciamento geográfico, as dificuldades geográficas da região. E não na perspectiva de isolamento, como se fosse algo negativo, que sempre é debatido e algo muito superficial, mas na perspectiva de um vazio institucional, de uma deficiência do Estado de debater a aplicação adequada desse sistema de saúde e a realidade diferente da região. Então, é preciso fazer algumas alterações que enxerguem essas diferenças e que esse Estado, esse instrumento, seja adequado a chegar a todo esse aparato. Além disso, Rafael, tem uma discussão sobre a tabela SUS, que é muito pauta dos políticos, de vez em quando volta a fala deles, mas também não é aprofundado pelos governos, porque o valor de serviços que é pago em Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, é o mesmo valor de serviço pago em São Paulo, com todas essas diferenças que há entre as regiões. Então, é algo que precisa ser debatido pelo governo, é colocado para outra perspectiva. E a gente viu o potencial dessa desestruturação em relação ao tratamento diferente de saúde das regiões quando houve aqueles colapsos no sistema de saúde durante a pandemia. E a gente sabe que essa desestruturação, essa desassistência, os problemas do sistema, eles atingem diariamente, rotineiramente, essas populações todas. Até aqui em Manaus mesmo, né? Até aqui em Manaus, veja, por exemplo, as dificuldades das famílias indígenas de área urbana, enfim. E a necessidade da população de periferia, mas nas regiões mais afastadas. Então, tudo isso veio à tona durante a pandemia. E muita gente se questionava, nossa, por que a maioria desses colapsos, essas cenas mais terríveis da desassistência de saúde ocorreram em cidades da região amazônica? Então, isso não é por acaso. Essa pergunta foi feita, ela deveria continuar sendo feita. E o problema é que ela não foi, ninguém foi atrás de respostas. Ninguém se interessa pelas respostas. Então, é necessário que haja isso. A resposta da ministra, a meu ver, me dá uma indicação que não há ainda na perspectiva, não há na organização do planejamento um aprofundamento para se criar um padrão SUS, um modelo SUS relacionado à região. Ela diz que algumas coisas estão sendo observadas, né? Que há diferença climática, diferença que precisa ser adotada e ela cita, por exemplo, a vacinação. Mas é bem além disso, né? Porque são realidades diferentes, a quilombolas, a ribeirinhas, as populações urbanas, mas que também têm condições diferenciadas, aos indígenas, né? Embora haja um subsistema já existente por meio da luta do povo indígena para a atenção à sua saúde, mas também esse sistema tem as suas desestruturações e os seus problemas.